A casa é sua, um toque a mais Legal, agora cadê, 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 sim, cacófago, desculpa. Ana Paula também. Muito bom dia, Ana Paula. Hoje vamos falar de praticidade, modernidade, um projeto bem elaborado seu, né? Bom dia, Kelly, Totó, ouvintes e telespectadores, mas primeiramente eu vou parabenizar nossa cidade pelos 106 anos, desejo muito progresso para Três Lagoas, cada vez mais torço pela cidade e quero cada vez mais estar presente aí nas ruas de Três Lagoas com os projetos. E falando em projetos, esse que a gente vai mostrar hoje é a inauguração de uma franquia aqui na cidade, a Roupe, de lingerie, pijamas femininos, e vocês estão vendo na tela a imagem de como estava antes o prédio comercial, antes de receber o projeto. O projeto não é da minha autoria, mas eu executei ele, tirei do papel. Ah lá, as plantas já, né, coladas na parede, antes da gente começar todo o processo. Aí, tudo em branco, é literalmente um papel em branco antes de começar as coisas, né? Vocês vão ver aqui ao longo do programa como é que ficou. A execução do projeto é uma das atividades que os arquitetos podem exercer, não exatamente executando o seu próprio projeto, mas executando o projeto de outros escritórios, no caso, foi o que eu fiz nesse trabalho. A gente pode ir para o depois, então, né? Vamos. Vou colocar um videozinho, só o briefing. Isso. Olha só a transformação. Quem está acompanhando pela nossa rede social, pela TVC, pode verificar aí que foi uma mudança radical, né, Ana Paula? É verdade. É, durante o processo de montagem ali no vídeo, aí a loja pronta já, ela inaugurou dia 11 de junho agora, véspera do Dia dos Namorados, foi uma super data boa para o comércio, né? Eu sou super a favor do comércio local. E é isso. E aí vocês podem ver toda a diferença aí do espaço, naquelas fotos do antes, costumo tirar fotos do antes e do depois, né? Porque as pessoas gostam de ver isso, a evolução de um espaço, tudo que ele pode se transformar através do papel de um arquiteto. E a gente percebe ali, né, Ana Paula, que você adequou exatamente cada detalhe. É uma loja de lingerie, então ali tem a parte do sutiã, da calcinha, cada área, cada espaço é totalmente adequado às peças. Tudo bem pensado, né? É. Esse projeto não é da minha autoria, né? Foi o que eu disse antes. É um projeto de um escritório chamado Bebo, do Rio de Janeiro, tá? E faz para as franquias. Eu vim no papel de ler esse projeto, traduzir, tirar do papel e executar. Que é a parte mais difícil. Porque muitas coisas, quando a loja é de franquia, os homologados que fazem toda a marcenaria, questão de fachada, então vem muita coisa de fora, né? Aqui na cidade, a gente fica com a responsabilidade, às vezes, da mão de obra, de instalar essas coisas para deixar dentro do padrão que a franquia exige. Legal. E a gente viu que ficou uma transformação muito legal, né? É interessante. É muito importante também os comerciantes, no caso é um ponto comercial, ficarem atentos nessa praticidade, né? Até para o consumidor, quando entra em uma loja, um estabelecimento, ele já chama a atenção a forma como as peças estão expostas, né? Verdade. Ô Ana, tem um vídeo aqui no finalzinho, você explica alguma coisa aqui sobre esse processo de transformação, né? Sim, nós fomos lá gravar no dia da inauguração, a equipe da TVC. Ficou um material muito interessante que eu falo um pouquinho do que eu já contei aqui para vocês, sobre esse trabalho de executar o projeto de outros arquitetos. Então vamos a ele. Hoje nós estamos aqui na Hope, essa loja que acabou de chegar em Três Lagoas, e eu executei o projeto, que é de autoria do escritório Bebô, do Rio de Janeiro. Vamos conhecer um pouquinho da loja? Como eu já contei para vocês, o projeto não é de minha autoria, mas eu tirei ele do papel, que é uma das funções do arquiteto, ler o projeto, traduzir e materializar. Como vocês viram, o ambiente aqui era totalmente diferente e foi transformado. Para você entrar na loja da Hope, aqui em Três Lagoas, São Paulo, ou qualquer lugar do Brasil, e se sentir em casa, identificar a característica Hope. Legal, show de bola. Para quem está nos ouvindo pela Cultura FM 106, se você com certeza despertou... A gente está falando muito viu, viu, mas vai até a fanpage da Cultura FM TVCHD e você vai presenciar tudo isso que a Ana fez aí, dessa transformação da loja, um espaço que estava, como ela mesmo disse, um papel em branco aí, mas ficou uma coisa muito linda, maravilhoso mesmo. Mais uma vez, parabéns, viu, Ana? Obrigada, gente. É um presente aí para Três Lagoas, para o comércio local. Uma loja super completa do setor dela, que tem já pessoas que usam muito o produto, e isso eu percebi na inauguração, né? E ao longo do processo também, quando eu contei, através das minhas redes sociais, que eu ia executar esse projeto, todo mundo ficou muito feliz. E que Três Lagoas receba a Hope de Braços Abertos, é alguém que acreditou na cidade mais uma vez, e eu acho isso super importante. Fico feliz de fazer parte dessa história, e quero que a nossa cidade prospere cada vez mais, abraça as pessoas que vêm de fora, através do comércio, através das indústrias, ou por outros motivos também. É uma cidade muito acolhedora, e agora com a loja Hope, para completar aí o nosso cenário. Legal. Obrigado, Ana, pela sua participação aqui. Para quem quer entrar em contato com a Ana, ela tem o celular 011-99370-2708. Vou repetir, 011-99370-2708. E encontra também no Instagram, com arroba a mais underline arqui, que no caso é a RQ. Exatamente. Acertei, Ana? Acertou esse mesmo? As pessoas me encontram por lá.